E hoje vou trazer mais um vídeo aqui no canal, e hoje vou trazer mais um vídeo mostrando meu quarto, que eu mandei um vídeo aí pra vocês, quarto da minha prima, é, é, vocês viram aí o quarto da minha prima, né, ela que botou aquele combustível, falando, eu sou pai na perna do red, vocês viram lá, então, agora eu vou mostrar meu quarto, meu quarto mesmo, vou pegar a câmera aqui, tá, e galera começar pela minha TV, agora tá nessa imagem aqui que eu deixei aqui, né, aqui é onde eu deixo minhas bagunças, minhas coisas aqui, ó, assim, aqui as coexas, aqui é assim, aqui é minha TV, meu guarda-roupa, aqui, olha eu aqui, falei, aqui é minha bike, né, como vocês viram aí no vídeo ao vivo que eu fiz, aqui é meu amigo, né, Falei deles, ó, aqui galera, é o lugar onde eu durmo, aqui, aqui é onde minha mãe passa roupa, né, ó, meu bagunça, aqui é tudo isso, o meu quarto é isso, aqui, assim, de laje, ó, né, deles? Aqui, ó, assim, ó, meu guarda-roupa por dentro, galera, aqui assim, aqui no meu cabelo aqui, aqui assim, ó, aí, galera, esse vídeo vai ficar bem curto, né, gente, porque não tem mais nada pra mostrar, só tem tipo isso mesmo, então, eu aqui, ó, ele, ó, Então, esse foi o final desse vídeo, falha, tá, pra que não beblo, né, isso foi o final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, também deixe seu like, inscreveu no canal, ative o sininho e o canal do David, é, como que é? Júnior Geral Júnior Geral Tá aqui na descrição Então, esse foi um vídeo Espero que vocês tenham gostado E falou, tchau, tchau